Música 4 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica desenvolvem uma série de ações na região amazônica para demonstrar a capacidade de proteção da floresta tropical e defesa das fronteiras. A terceira edição da Operação Amazônia inclui ações de controle de tráfego fluvial e proteção de estruturas como estações de energia e barreiras, lançamento de paraquedistas, defesa antiaérea e ações sociais em comunidades ribeirinhas. A Operação Amazônia é desenvolvida sob o comando do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa e vai até o próximo dia 21 de outubro. De Brasília, Ricardo Carandina. Música Música